E aí pessoal, tudo bem? Bom dia pra vocês, ó. E essa homenagem aqui vai para todos vocês aí do Arte e Movimento. Alô Guiabral, alô Zepe, alô família! Alô, você! Eu, RJ Locutor, a voz de Paraisópolis, nascido em dia 21 de dezembro do ano de 1971. Hoje, com 50 anos de idade, me sinto muito feliz em ser homenageado com o Troféu Arte em Movimento. Qual sendo o representante comercial Voz de Paraisópolis? Uma comunidade que tem um carinho imenso por todos, tanto crianças, jovens, adultos ou pessoas mais velhas na idade. Fica uma dica, nunca deixe de sonhar, pois cada sonho que temos só se realiza quando nós levantamos e acordamos para a vida. Já passei por vários lugares, fiz algumas amizades, conheci pessoas diferentes, deixei muitos amigos no sul da Bahia, na cidade chamada Itabuna. Sei que amigos são poucos para dizer que somos amigos, outros são apenas pessoas que ao longo do tempo passamos a conhecer, alguns ficam e outros se vai. Porém, existem vários que nunca saem da nossa mente. E para não deixar esse texto muito longo, quero aqui agradecer a Deus por ser o primeiro sempre na minha vida. Agradecer também aos meus filhos, Carlos Daniel, Alana Leslie e em especial a ele, meu filho João Miguel, que todos os dias me anima e me dá o maior apoio para continuar a continuar. Agradecer também ao meu amigo Sidney Paz, grande locutor da Voz de Paraisópolis. Agradecer também aos meus irmãos em Cristo, meu irmão Joaldo, com esse cara que sempre me ajudou a chegar com a voz em todos os cantos da comunidade de Paraisópolis e por esse Brasil afora. Agradecer também ao meu irmão Maurício, eu tenho um carinho muito grande. E a você, meu irmão Rogério, muito obrigado pelo carinho. Agradecer também a todos os meus clientes e amigos e parceiros, porque juntos somos mais fortes. Guga Brau, Zepe, obrigado a você, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado, Paraisópolis. Gratidão pela singela gentileza dessa premiação. Arte em movimento, olha que legal. Deus abençoe todos os dias a vida de vocês. Um grande abraço do amigo RJ Locutor, a Voz de Paraisópolis.